Música Música Tama caminho do trabalho Da ficante do meu amigo E mano, ela é no shopping Ele falou que ela sai Aí 3h30 Do trampo Então agora são 3h31 Vai dar certinho Porque ela vai de ônibus Vai naquele ônibus que a quilondrina chama Psyl e passa bem Num lugar assim que dá pra chegar E conversar, sabe? Mas sei lá isso aí E detalhe, se ela for interesseira Eu vou levar ela pra ele Ele tá achando que eu só vou avisar ele Que ela foi interesseira, mas não Eu vou levar ela pra ele Por essa ele não espera, tá ligado? Por essa ele não espera Ele tá achando que eu só vou voltar lá E vou falar, ô então Ela é um anjo Tá ligado? Eu tenho que ver se minha GoPro não vai cair Porque eu já perdi uma sim Se essa mina for interesseira eu vou dar muita risada Mas também eu não vou fazer nada É ficante dele, né? Ele não namora com a mina, mas segundo ele Ele fica faz um ano, tá ligado? Já um ano E ela fala que nunca ficou com ninguém Nesse tempo Ela fala que Que é bem de boa mesmo, sabe? E ele tá desconfiando Que não é bem assim, não Ele tá desconfiando que não é bem assim, não Tá ligado? Então Não sei, né, mano? Só Entrando aqui no shopping Pra nós fazer o teste Chamar o tal do ponto do piscinho que ela espera o ônibus É pra cá É aqui É tempo que eu não venho no shopping, mano Esse jatão chega aqui berrando mais que tudo Isso aí é louco Ó Dessa senhora, velho O povo expulsa mais daqui, tio Mó barulhento Caramba, né? Vamos ver se tem Se ela tá aqui mesmo Isso aí, ó 3 e 34 Será que tá por aqui? Será? Pesãozinho aqui, senhor Eu acho que é ali, hein? Vocês tão vendo? Uma mina ali, uma ruiva É, aqui mesmo Oi, moço Oi Oi, tudo bom? Tudo bom Viu? O que você faz sozinha aqui? Eu saí do trabalho agora Eu tô esperando dar o horário pra mim Pegar o ônibus pra ir pra casa Ah, entendi Eu mudei pra cá agora, sabe? Daí eu vim aqui passear nesse shopping Tava conhecendo ali um pouco Não é da região? Mudou agora? E tá sozinho, assim? Não, então Eu era lá do Acre, sabe? Eu morava com o meu avô E aí meu avô acabou falecendo Peguei e fiquei com a herança E mudei pra cá, sabe? Coincidência, né? Você tem medo de moto grande assim? Eu adoro moto Se você quiser, de repente Posso te dar uma carona Mas eu moro muito no outro Mas uma coisa que é muito importante Você é solteira? Ah, eu fiquei, né? Uma vez só com o cara aí Mas... Ah, mas você tá ficando com o cara, então? Não Não? Uma vez Uma vez Ah Uma vez E não se falando muito mais Mas você tá solteira? Tô solteira Solteira E não se falando mais Porque é toda solteira Aí eu fiz assim Você... Não tem problema? Você... Ah, posso deixar? Como que você chama? Talita Talita Que nome bonito, hein? Não, eu te dou uma carona Mas de repente Podia desenrolar um pouquinho mais, né? É, que eu adoro moto Podia fazer alguma outra coisa também, né? É, a gente combina A gente vai conversando no caminho É Não, então vamos Então vamos Mas se você me levar, eu vou É Ai, eu tô doida pra andar numa moto dessa Sério? Vixe Sobe aí Já andou antes? Já andou na XJ6? Já andou antes ou não? Nunca? Não dá pra ouvir nada, tio Você tem medo? Você tem medo ou não? Não, tenho não Não? Não é bom Ah, e aí é bom, né? Assim é bom Eu morei lá muito longe Pra metir o meu É? Mas para dirigir Eu só tenho dinheiro É Fala, hein Moço do céu Pensa na mina que fala Pensa na mina que fala O tiozinho pediu pra me virar aqui Vou colocar aqui Um negocinho aqui Aí 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 É Mas Sarah Podia passar em algum lugar antes, né? Sei lá Fazer alguma coisa diferente É É É Peguei você de surpresa? Mas nem peguei você ainda Eu vou acelerar aqui Eu vou acelerar aqui Porque eu tenho certeza Que ele vai ficar em choque Ele tá achando que Eu só vou avisar ele E agora chegou a hora de levar ela lá pra ele Tá ligado? Vou deixar ela lá Mano Esse Wagnerzão vai ficar em choque, tio Eu só quero ver a reação do Wagnerzão Eu só quero ver a reação dele, mano Vai ser muito engraçado E detalhe, tá começando a chover Vai ficar na chuva, menina, mano Tava ali no cobertinho Mas era pedido do cara, né, mano? Do ficante dela Então você ficou com cara esses dias atrás? Você ficou com cara esses dias atrás? Ah, eu... Não dá pra ouvir dele É, assim, então Tô com um pouco de receio Receio? Ok, agora eu não quero falar sobre isso Mas é... Foi uma vez só Uma vez só? Sim, só E não tem mais nada Assim, assim Ah, entendi E assim, não tem essa A gente tem certeza Que aqui Aí a gente conhece Não tem nada a ver, irmão Fala, hein, moço Pode falar É Falou, fala milagre Mano, estamos chegando já Perto de onde ele estava esperando E agora a gente vai pegar E agora ela nem espera isso Também, tá ligado? Ela vai ficar desesperada Eu acho Vai ficar desesperada XJ, tem um B Eu gostei muito Gostou muito de mim? Tô Que roupinha vocês É um amor Isso é gente boa Gostou da moto? Gostei da moto Gostou? Gostei da moto Agora é a hora Que eu acho Que eu vou tomar Uma bolsada na cabeça Ai, ai Só vou passar Aqui em casa rapidinho Pra me pegar o dinheiro, tá? Mas se você quiser Você não precisa nem entrar Agora se você quiser Entrar também? Ai, que dá Merda Oi Não, só passar em casa Pegar o dinheiro Aí para pra conversar Em algum lugar Moleque do céu Aí, vai lá Você já viu esse cara Aqui antes? Bonita, hein, Thalita? Não, não tô entendendo nada Desce aí, ó Confusa agora Não tô entendendo mais nada O que que tá acontecendo? É seu amigo, você? Faz quanto tempo Que a gente tá junto, Thalita? Ah, assim Não, fala a verdade Fala a verdade Você falou pra mim Que você tinha ficado Com o cara uma vez só É Ô, Thalita Já faz um ano Que a gente tá saindo, Thalita Não, mas Você não tem vergonha não, Thalita? Não, assim Você é interesseira desse jeito? Ah, mas A gente ficou e Ô, Thalita Você quer que eu fale Você quer que eu fale Você quer que eu fale A verdade pra você? Você quer que eu fale A verdade pra você? Não, como você Pode fazer isso comigo Você Eu tô lá no meu trabalho Esperando o ônibus Aí Chega assim Ele assim De moto e tal E a gente ficou Uma vez A gente só ficou Tá trocando mensagem Thalita, já faz um ano Que a gente tá junto, Thalita Pra mim é só ficar Já faz um ano Eu já tava planejando Namorar com você, Thalita Por isso que eu fiz isso Pra testar você, Thalita Não acredito que você fez isso Eu não tô acreditando Que você ia parar de fazer isso Como que você quer Namorar uma pessoa Um ano Ficar com a pessoa E você faz isso Como que você consegue Como que você faz isso comigo, Thalita Faz um ano Mas eu esperava que você ia fazer isso Mandar um amigo seu de moto Pra testar Pra dar uma volta Eu sei só uma volta Foi só uma volta Só uma volta Podia ser com qualquer um Podia ser com qualquer um Mas foi só uma volta Uma carona Mas não tem dessa De só uma volta Então faz o seguinte Foi só uma volta Só uma volta Continua a volta aí Esquece a gente Esquece namoro Ai, não faz isso Não, não faz isso Já que é só uma volta Aproveita e dá uma volta aí Me levar em casa E assim Então faz o seguinte Continua na volta Continua na volta Vamos conversar Vamos conversar Mas Sensirar a cabeça Obrigado Você salvou Você A gente tá junto Um ano É, eu falei pra ele A gente tava ficando Porque eu tava Você me pediu Só pra ver Se era interesseira Ou não É interesseira É interesseira É isso aí Não dá certo Não quero mais nada Com você Beleza? Aproveita a moto aí Que eu tô indo embora Beleza? Aproveita a voltinha Talita Tchau Até nunca mais Mas você vai Um ano junto Vamos embora Mas você não falou Que foi só uma vez Foi só uma volta Então Então Como é que eu vou namorar Com você De um jeito Não dá Nathalie Não dá Pra mim Chega Beleza? Mike Obrigado Cara Você Abriu meus olhos Eu vou vazado Aqui Enquanto Ô mano Você não vai ficar bravo Comigo Porque eu trouxeram Aqui pro senão Né? Imagina Ô você é mó cor não Tio Mó cor não Não tava nem Rapaziada do céu Rapaziada do céu Vamos vazar Vamos encerrar esse vídeo Vou mandar mensagem pro câmera Sai vazado de lá Que pira Terceira né? Falei pra você Que ia dar ruim Falei pra você Falei Falei que ia dar ruim Falei